Vou te dar-lhe um papo reto, vim botar o couro pra comer É a maior satisfação, tá com o Vitinho do MPC Mas o bagulho tá doido, então respeita o cavanhaque Mas quem manda no bagulho é o Vitinho e o Guimarque Olha só, o papo é reto, sem noróis eu só lamento Então levanta a mão pro alto quem não quer saber de casamento O papo aqui é reto, por isso eu mando assim Quer casa, casa com ele, quer prazer, pede pra mim Oi, novinha, assanhada, vamos combinar sim Quer casa, casa com ele, quer prazer, pede pra mim Quer dinheiro, pede a ele, quer prazer, pede pra mim Quer caô, brigar com ele, quer prazer, pede pra mim Mulher, não conta pra ninguém, esse é o nosso segredinho Pode arrumar o namorado, que o Vitinho tá nem aí Ai, que coisa boa, ela é foda usando a bunda Ela é pica usando a boca Que delícia, mulher Ai, que coisa boa, ela é foda usando a bunda Ela é pica usando a boca Mal eu entrei na treta, ela tirou meu short Vem metendo o mãozão, hoje eu vi que eu tava forte Ela é braba na rajada e diz com ela, ninguém pode Foi aí que eu percebi que hoje tava com sorte O Duzinho tá com sorte, mas o Vitinho tá com sorte Mas o Guimarães tá com sorte Então manda pra ela assim, ó Eu vou largar minha casa e vou morar no cabaré Lá eu fico à vontade, odiado de mulher Lá eu fico à vontade, odiado de mulher Mas é porque eu sou safado e disse, ela sabia Agora me perturba de noite, noite e dia Não me contento com uma, nem com duas, nem com três Eu tenho que ter uma mulher pra cada dia do mês Vem com o Vitinho MTC, vem com o Guimarães Levanta a mão pro alto e fala assim, ó Tudo que ele lança vira mídia Eu vou largar minha casa e vou morar no cabaré Eu vou te dar um papo reto, vou esplanar pra todo mundo Hoje o baile em BH tem um monte de buceta junto É o Ninho, é o Ninho, é o Ninho das Piranhas É o Ninho, é o Ninho, é o Ninho das Piranhas E aí E aí